Olá amigas, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo se você chegou por aqui por acaso, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like maravilhoso para o engajamento do canal, que eu preciso alcançar a mil inscritos e está numa batalha bem difícil e vou estar mostrando aqui para vocês, ah, gostaria da ajuda de vocês vou estar mostrando aqui para vocês um pedido mínimo, dos mínimos, dos mínimos da Eudora que eu fiz foi só para aproveitar as últimas promoções e vamos lá, mostrar para vocês desculpa aí o barulho, mas é porque é impossível, quando eu ligo a câmera aparece mil caminhões na avenida começando por esse aqui, ó, Bela Altea, fiz esse pedido, estava de promoção, estava lá no bazar e eu achei estranho, porque essa colônia lá no bazar, aí quando eu terminei de fazer o pedido fui lá no YouTube ver o que é que estava acontecendo, tinha lá uma consultora explicando que essa colônia, a Eudora vai tirar ela de circulação, não pode Eudora olha, hashtag Eudora não tira essa colônia do catálogo, que ela é simplesmente maravilhosa não pode tirar ela, ela já estava lá reclamando que a Eudora está com esse problema de tirar as colônias do catálogo, quando a cliente começa a se acostumar com aquela colônia, ela vai lá e tira pedi mais uma vez a Eudora Rouge, que uma colega minha se interessou por essa colônia demorou a decidir se queria, se não queria, quando ela decidiu, outra cliente já tinha comprado olha amiga, chegou sua colônia, vou aí deixar, tá bom? e eu nunca tinha pedido essas colônia aqui, ó, Carbo, Carbon, sei lá, Carbon, Carbotubo estava de promoção também, e eu estou com, estava com pouca colônia masculina aqui aproveitei e pedi, pesadinha, viu? é bom para usar como peso de papel, peso na porta, né, para a porta não fechar bem pesada, viu? e ela deve ser maravilhosa a fragrância dela, né, deixa eu ver aqui, se tem alguma coisa aqui é uma fragrância movida pela potência para o homem que traça sua própria rota com intensidade seu estilo de vida desperta sua força interna e o inspira a superar limites na arrancada do motor o calor do momento no chão os rastros de chama eita, poderoso, viu? aí veio aqui eu posso mais e no meu eu agora mais tem essa colônia aqui que é a Missy, acho que vai ser o novo lançamento Missy Florale celebre o Natal Eudora e aqui tem os esmaltes e o catálogo é com a Florale, né? pode falar, amiga fui atender uma cliente e agora, só para encerrar o vídeo beijo no coração de todos não se esqueçam like se inscreva no canal e até o próximo vídeo tchau